Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados e chegou a hora de novidades. Para você que está chegando agora no canal, aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real e nesse vídeo daqui vamos falar sobre as atualizações que já estão disponibilizadas e aquelas que acabam de entrar na bateria de teste e que logo, logo você vai estar recebendo em seu dispositivo. E para você começar bem, está aí um vídeo muito bacana, onde a gente trouxe todas as atualizações dos dois últimos dias que foram disponibilizadas e de quebra temas top, que vai trazer uma central de controle topzera para todos aqueles dispositivos que não contam com suporte, beleza? Então está aí um vídeo muito bacana, onde você vai mudar também a central de controle, principalmente para os dispositivos básicos. Seguimos e está aí com as atualizações que foram disponibilizadas na data de hoje. Temos por aqui o Redmi Pad SE na região Taiwan, está aí a compilação de número 1.0.3.0. Notem que traz o patch de segurança para agosto de 2024 e está aí o Poco X5 na região Turquia também sendo atualizado. 1.0.4.0 é a compilação e notem que o mesmo dispositivo também foi atualizado na região Taiwan. Tivemos também para o mesmo Poco X5 5G na região indiana, mas não só na região indiana, como na região indonésia. E está aí o Poco X5 5G sendo atualizado em todas as suas regiões. E notem que está aí a região europeia que também foi atualizada. E notem que por aqui ela traz o patch de segurança para agosto de 2024 com a compilação de número 1.0.6.0. Ou seja, se você tem o Poco X5 5G em todas as regiões, é só baixar e forçar a atualização. Notem que além da região europeia pinta também para a região Rússia e a compilação que chega por aqui é de número 1.0.5.0. Tivemos atualizações para o Redmi 13C 5G na região europeia. HyperOS 1.0.2.0 é a compilação. E notem que por aqui traz o patch de segurança também para agosto de 2024. 24. Tivemos atualizações para o Redmi Pad SE 4G na região Mi, a região global padrão, compilação de número 1.0.1.0. Notem que esse mesmo dispositivo também foi atualizado na região europeia. E notem que ele também foi atualizado para a região Mi. Tendo em vista que esse aqui é o 8.7 7 polegada. Mas está aí a Redmi Pad SE sendo atualizada em todas as suas regiões. E notem que além da região Mi, ele também traz o patch de segurança para agosto de 2024. Notem que a região europeia também foi felizarda com esta nova atualização. E notem que tivemos também atualizações que acabaram de chegar para dispositivos que entram para a bateria de testes. E todas essas atualizações que vão ser apresentadas agora entraram para a bateria de testes e que logo logo vai estar chegando em seu dispositivo. E para começar está aí o Xiaomi 12T Pro na região Rússia. Notem que na região Turquia, na região Taiwan. Todas essas atualizações vão estar chegando logo logo para vocês. E está aí o Mi 11 X Pro que também entra para a bateria bateria de testes na região indiana. Notem que o Mi 11 também na região europeia. Na região Mi, a região global padrão. Na região Indonésia. E notem que o Redmi Note 11S, que é o mesmo Poco M4 Pro na região Taiwan, também começou os seus testes. E notem que o Redmi Note 13 Pro, que é o mesmo Poco M6 Pro, também chega para a bateria de testes na região Rússia. Tivemos também aqui o Redmi 12C, que é o mesmo Poco C55, entrando na bateria de testes começando com a região Rússia. E notem que o Mi 11i na região europeia também entra para a bateria de testes. E está aí, como vocês estão vendo, a região Mi do mesmo dispositivo também chegando para a bateria de testes. E está aí o Redmi Note 13 Pro, que é o mesmo Poco M6 na região Mi, a região global padrão. Notem que o Redmi 12C, que é o mesmo Poco C55 na região europeia, segue em versão de teste, junto com o Poco F4 5G. E notem que o Redmi Note 12 Pro 5G, que é o mesmo Redmi Note 12 Pro Plus 5G na região Índia, também segue na bateria de teste. Isso quer dizer que todos eles, ao passar dos dias, nem o bug encontrado, vai estar chegando via OTA para todos vocês, assim como aconteceu com todos esses aqui, que tiveram três dias de testes e que hoje já estão disponíveis para que você baixe e force a atualização. E o exemplo está aí, Poco X5 5G em todas as regiões, liberado para que você possa atualizar. E mais uma vez, se você tem aparelho básico, está aí um vídeo muito bacana, aonde você vai conseguir temas que vai mudar a central de controle do seu dispositivo e manter ele aí no mesmo patamar de todos os outros, beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!